Olha, eu tô aqui com o Marcelo Dias, que é arquiteto e é o curador da exposição Sandy Junior Experience. Tá vestindo literalmente a camisa aqui da Sandy Junior, né Marcelo? Literalmente, Sandy Junior no peito. Bom, a gente vai conhecer, né, mostrar pra vocês em primeira mão aqui a exposição hoje. Alguns jornalistas estão aqui no Pax Shopping Barigui, a convite do Shopping pra conhecer em primeira mão a exposição. Mas antes da gente entrar ali, Marcelo, eu queria que você falasse rapidamente como é que surgiu essa exposição e por que você foi o escolhido. Então, a ideia de ter essa amostra era mais para os fãs que não puderam comprar os ingressos, foi um ingresso que vendeu muito rápido, então a ideia era que pra essas pessoas pudessem sentir, de estarem um pouco próximos deles e os fãs que conseguiram também pra poder ver de novo, ver figurino, prêmios, peças de roupa, sapato, e conseguir ficar um pouco mais próximo deles. E a ideia de eu ter sido convidado é porque eu sou, eu cuido da vida pessoal deles, das casas, porque eu sou arquiteto, então eles me deram esse presente de cuidar de todo esse acervo, de poder organizar, catalogar todo esse acervo da vida deles inteirinho. Você já tem uma convivência então com a família toda, não só com a Sandy e com o Júnior? Já, já tenho, acho que eu já trabalho com eles há uns oito anos já. Então, e eu comecei cuidando da vida pessoal deles, aí a Sandy me convidou pra fazer o CD dela, o Nós, Vós, Eles. A gente fez toda a parte de cenário, cenografia, tudo. Então, aí surgiu esse lado profissional também. Bom, a gente vai entrar agora então aqui, olha. A entrada é aqui, tá ali Sandy e Júnior Experience. Aqui tem uma iluminação que nesse exato instante não tá funcionando, né? Mas é toda uma luz especial aqui. Isso, aqui são os LEDs brancos, que isso tem a ver, pra vocês de Curitiba que vão ver o show a semana que vem, tem muito a ver a luz de entrada aqui com a primeira música do show. Então, isso é uma coisa que nós fizemos pras pessoas. Vamos entrar então? Vamos. Tchau. 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 Olha, eu tô aqui com a Silvia Pires Omairi, que é a gerente de marketing do Parque Shopping Barigui, que está recebendo hoje aqui alguns jornalistas pra conhecer em primeira mão a exposição Sandy Junior Experience, que vai ficar em cartaz aqui no Parque Shopping Barigui até o dia 8 de setembro. E a exposição, é claro, como muita gente já sabe, é comemorativa aos 30 anos de carreira da Sandy e do Junior, cujo show vai passar aqui por Curitiba. Agora o público vai ver muita coisa aqui que vai surpreender, né, Silvia? É, vai dar pra relembrar, né, muitos passos da carreira dele, são 30 anos de carreira e o bom da exposição é que você vai lembrando, né, onde é que você estava no momento em que cada uma daquelas músicas foram lançadas, porque todo mundo que tem aí na faixa de 40, 50, aí viveu o Sandy Junior e lembra dessas músicas. Talvez as crianças de hoje não saibam bem quem é Sandy Junior, mas nós que éramos... Seus filhos não devem saber muito, né? Mais ou menos, mais ou menos, mas a minha faixa etária, a minha geração, com certeza, curtiu muito o Sandy Junior. Você tem uma música preferida deles? Ah, eu tenho várias, eu particularmente sou fã mesmo, acho que eles já tinham um trabalho bom e o sucesso que eles vêm fazendo pelo Brasil, nos shows que já aconteceram, foi surpreendente, a venda de ingressos, né, esgotou no mesmo dia, então acho que não resta dúvida com relação à qualidade do trabalho que eles fazem. Legal. Bom, e como é que o Parque Shopping Barigui entrou nessa, no roteiro da exposição? É, alguns shoppings da rede Multiplan foram procurados para receber a exposição, eles têm relação também com alguns desses shoppings, né, por exemplo, em São Paulo, o Shopping Morumbi foi um shopping que a Sandy particularmente pediu que a exposição fosse lá, queria reviver também momentos da vida dela no shopping. E é que em Curitiba, por estarmos dentro da rede, o show vem pra cá, né, também tivemos bastante prazer aqui de receber a exposição. E o público, a entrada é franca, né, quem estiver dentro do shopping? Sim, dentro de uma loja, né, está localizada aqui no piso térreo, próximo à praça de eventos. Dentro de uma loja, eu não diria, dentro de um espaço que futuramente vai ser uma loja? Ah, não, sem dúvida, sim. Claro, senão as pessoas pensam que tem que entrar numa loja para ver a exposição. Não, até porque ela é bem aberta, a comunicação está lá fora, e ela é aberta ao público, tem um carro aqui fora com um karaokê, que todo mundo vai querer entrar e cantar, você digita o teu e-mail e depois o vídeo que é gravado ali dentro é enviado para o teu e-mail, você escolhe a tua música preferida, tem uma iluminação diferente, que é para o vídeo justamente ficar bom. Então, também tem algumas atrações interativas, todo mundo vai gostar de cantar aqui. E está aberta, então, oficialmente já, hoje? Realmente, hoje, a partir das 11 horas, que é o horário de abertura do shopping, a exposição está aberta. Legal, então venham ver aqui a exposição Sandy Junior Experience, que especialmente para quem é fã da Sandy Junior, vai reviver aqui grandes momentos da carreira dos dois, e certamente quem for ao show depois já vai, aqui já vai ser um esquenta, né? É, já dá uma aquecida aqui. Obrigada, obrigada. Esse tudo, tudo, tudo aqui dentro Me faz tudo, tudo quando você passa Meu olhar devora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça E se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração Acelera o batimento E faz tudo, 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 tudo Esse tudo tatuado no meu peito Durduo, turu, 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 não tem jeito Deixa sua marca no...